Eu julguei que iria explorar um pouco mais o peso das colivagens emocionais na alteração dos sistemas partidários e da evolução da literatura. E acho que é importante, não sei se o estudo revela alguma coisa sobre esta matéria, mas talvez possa revelar, porque, por um lado, a banda austeridade é pilotada por partidos de direita, aparentemente o eleitorado assumiu-se como natural. O caso português é talvez um pouco especial, porque a coligação de direita que ganhou em junho de 2011 assumiu-se como anti-austeritária, assumiu-se como salvadora, isto é, aquela que ia evitar aos cidadãos os mais impostos, os horrores dos pactos de estabilidade e de crescimento, etc. Portanto, é uma direita que se apresenta com um glamour sexy dirigido por um candidato a cantor rock, com um sem passado político visível, a não ser como jovem das juventudes partidárias, casado com uma popular cantora, enfim, do milieu, e portanto virgem, em contraponto com um dirigente partidário gasto, liquidado, fustigado pelo falhanço e pelos maus resultados que no caso do PASOB destruíram o partido e no caso português destruíram o líder, embora não totalmente, na vez que é hoje um comentador político e dedica-se a negócios. portanto, é preciso pensar que quando o eleitorado, em condições normais, vê a direita ser direita, diz há, a direita é direita. Quando vê a esquerda ser direita, diz há, aqui há qualquer coisa de extraordinário e de pecaminoso. Ou seja, o envolvimento de um partido de esquerda na paternidade e na austeridade é sentida como uma queda no inferno, como uma traição, como uma renegação, como um antinatural. Antinatural. E de facto é antinatural, a não ser que seja justificável. E aí entra a emoção. Ou seja, quando se gera uma ruptura emocional, foi o que aconteceu em Portugal, em junho de 2011, essa ruptura emocional não se cura ideologicamente. Ou seja, a um discurso de ruptura emocional, como nos casamentos, não vem uma declaração política, não é? Mas eu acredito que o Estado deve ter políticas públicas eficientes na área do ensino, da saúde, etc, etc, e que a segurança social deve ser segura e que se deve garantir isto, aquilo e o outro, porque esse discurso é um discurso que não cura feridas, porque as pessoas dizem, está, mas tu há 15 dias atrás, há 2 anos, há 3 anos, impuseste cortes, fizeste isto, fizeste aquilo, fizeste, ou seja, puniste, cortaste, etc. Portanto, como me aparece agora com as tuas mãos limpas, a gritar que nunca mais farás a mesma coisa. E aqui eu levo a minha pergunta essencial, se as rupturas emocionais não se curam com ideologia e se curam, tudo indica, com afeto, ilusão, carisma, apelo ao irracional, apelo à salvação, etc, significa isto que a esquerda, no quadro austritário dos próximos 20 anos, é obrigada, se quer ganhar e convencer a travestir-se, a ter uma espécie de deriva poliudiana, ou seja, é preciso encontrar o George Clooney da esquerda, de preferência George Clooney mesmo, ou seja, cheio de cabelo, olfato branco, lindo de morrer, ou basta Renzi, no fundo é o George Clooney, à na italiária, porque isso indica um caminho muito interessante, ou seja, pode-se fazer o George Clooney de esquerda, a questão de, sei como Guterres emagrece-se um bocado, faz-se uma plástica, repetir-se arrugas e cria-se a Dilma Rousseff. Este dano foi feito no Brasil, ou seja, agarrou-se de uma pessoa que estava com ar de 62 anos, com rugas perto da linha, etc, limpou-se por junto, etc, e criou-se uma Presidente da República que vai ter agora o seu segundo mandato. Na Europa, acham o vosso estudo, ajuda-vos a compreender se essa solução é inevitável, é que a alternativa a isso, cenário rubalcada, é ter um líder velho, careca, feio e honesto, e derrotado. Portanto, eu entre as duas coisas, confesso-vos que sou tentado pelo cenário George Clooney. Ok, it can be done. Mas o que você... Então, muito interessante e articulação, é, eu acho, um, muito muito, muito fundo, acreditado sobre o impacto do liderazgo no político, e ele tem sido sistematizado em situação, no caso de Portugal, per se, eu acho André, talvez, gostaria de dizer ou seja, o que a esquerda está perdendo é Renzi, ou George Clooney, ou Brad Pitt, ou algo assim, Marxist Brad Pitt, talvez, eu não sei. Could be a mulher! Mas nós vemos que há uma tendência, há uma tendência, há um ganho, que Renzi, especialmente, há personificado, e eu acho que nós vamos ver mais e mais de todas as ideologias que tenta capitalizar nesse tipo de precipitação. Eu não sei, eu acho que isso vai voltar a mais de uma questão de question do balanço entre os tradicionais que determina o sucesso, o sucesso, a estratégia, a campanha, entre as ideias contra as ideias de personalidade e apoio, e, você sabe, essa é a tendência na ciência política, que os americanos fizeram uma ciência. Porque a personalidade foi muito importante na política americana por tantos décadas. Aqui nós estamos ficando mais e mais como os americanos nesse respeito. Eu gostaria de adicionar algo. Porque a ironia do que eu estava estressando, é uma hidden ironia, e eu gostaria de fazer isso totalmente explícito. A ironia é que o cara, 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 o cara que era considerado português, George Clooney, era precisamente José Socritch. E ele fez o seu melhor esforço de parecer como George Clooney. O cara, 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 incredibly prosperous, so incredibly happy even in the moment in which he announced that the tricot was going to come to Portugal and he was captured by a TV camera saying to his advisor, am I okay? And that moment was transmitted over and over, broadcasted over and over by the by the TV stations and it completely destroyed the tragedy of the moment because people look, the guy is the guy acting, he's a guy concerned with the fact that he has a little bit of transpiring here, is this possible? This is full of shit, it's not possible. And so this thing about, you know, you remember about the historical essay of Plekhanov on the role of the individual in history, in the old times, in the discussion between Bolshevich, Menschvich, and the social democracy and communism in the early times. Now back to those times we are now discussing the role of the individual but now the individual in virtual networks, social networks, TV, internet, etc. And so George Clooney may not be the solution and the overall remedy for everything. It's dangerous. I mean, if our bet is just, let's make the Frankenstein, but now the beautiful Frankenstein is the perfect man, is George Clooney and is going to do the job. I don't think so, it's not enough. It's a temptation, but it's not enough. Yeah, I'm not sure if we can say that at this point very, very confidently whether it's either a liability to be George Clooney in politics or an asset. But in terms of the failure of Socrates, and this has nothing to do with whether his hair is welcomed or not, but I think that if we could compare the situation in Greece, you know, Socrates and the Socialist Party in general, was not, did not suffer the way that the Socialist Party suffered in Greece. In Greece, I mean, yes, maybe they lost the election in Portugal, but we have a pattern of business as usual, we have an alternation. Of course, if you introduce the most harsh austerity program, you're going to lose the election, no matter who you are, whether you're the most ugly or the most pretty person, you're going to lose the election. But in the case of Greece, it's nothing, I don't think it has to do with the appearance of George Clooney, but he was vilified to such an extreme extent. His party has virtually disappeared. It's not number one in the polls, it's number, you know, it's number six in several polls. So we have a collapse of the previously dominant Socialist Party. Plus, Giorgio Pantorio cannot really go to a conference without, you know, personal security, because he's afraid of his actual physical integrity, you know, at this point. So it's more than just losing the election. We're talking about, you know, a complete collapse, the end of a political life, and perhaps even more severe problems. So, you know, I would say that Socrates and the Socialist Party got off easy by introducing such a, such a harsh austerity program in relation to what could have been and what has been. In the case, please. Just a quick comment, respective of Luke's. It seems to me that in Christ's situation, I had a quote on that, but the key currency is persuasion. It's about prevailing in framing battles, you know, making your interpretation of what caused the crisis, what is the appropriate response, what are the implications of it. So, if you make your interpretation, your frame dominant, you can still avoid electoral punishment, which is the normal trend. Papandreou came in power in October 2009. In November 2010, a year after austerity, and with the IMF and Drake already involved, PASOK won the regional election, so he's claimed victory in the majority of prefectures in Greece. So, we're still doing pretty well, and we've done an analysis, and the reason for that relative victory was that its message was still the dominant one, about the inevitability and necessity of austerity and the lack of alternatives. That changed. That became the weaker message, the opposition message became stronger, and as a result, the loss of all the key framing battles about, including the blame aspect, we saw how his government was verified from not a villain to the worst villain, in the public opinion and evidence, that was why he suffered, his party suffered horrible loss, almost disappeared from the electoral market release. Marco fez a sua tese de autoramento sobre o papel dos líderes do Partido Socialista Português, e, portanto, isso tem feito alguns estudos sobre isso. A Marina Costa Loupe também, o John Curtis, e, portanto, são conhecidos. O que é que esses dados revelam? Revelam que, apesar de tudo o que se diz, aquilo que impressionisticamente pode parecer, na maioria das democracias europeias, claro que há variações, mas na maioria das democracias europeias o que conta mais é o Partido. Portanto, não. Mas claro que há variações, isto é entre os do voto. E essas variações têm a ver com o formato institucional do sistema político, por exemplo, em eleições presidenciais, ou outros regimes presidenciais, sobretudo na eleição do Presidente, a escolha do líder era muito mais importante, e assim também aqueles regimes onde há bipartidarismo, portanto, o candidato da Primeira Lista tem ainda mais proeminência. Mas há outro fator, há pelo menos mais outros fatores, um deles que é estrutural e outro que se relaciona com a crise, que pode catapultar a proeminência de uma ideia. Esse fator é quão diferenciado é o sistema partidário, quão polarizado é o sistema partidário. Se os partidos são praticamente iguais, eu estou a falar agora aqui dos partidos do centro, são os que em Portugal alternam o poder até agora, sozinhos não é a comunicação. Se eles são praticamente parecidos, o espaço para o papel do líder na escolha dos direitos é maior. E por isso é que em Portugal, comparando com outros países, o líder tem um peso maior, não tem mais do que um partido, mas tem um peso bastante grande face a outros países. Onde, imagino que na Grécia, o partido tenha mais peso a ideologia do que liga. O que também a oferta é diferenciada. Se vocês forem ver, aliás, inseram no nosso papel com humanos, a posição do Partido Socialista e do PSD na esquerda ou esquerda ou direita é muito parecida. E isso cria um problema de escolha, não é? Se são praticamente iguais, outro elemento que pode catapultar os direitos para o primeiro plano dos eleitores é precisamente a crise. porque se há uma crise e há uma situação de confusão, porque eu não acho que seja só uma questão emocional, também é uma questão racional. Claro que acho que esta crise, e sobretudo as receitas para a crise, são especialmente favoráveis à direita. A direita, quer dizer, está próxima em termos de preferências ideológicas com os programas de resgate e com as preferências do FMI. Aliás, basta ver o caso português. A direita portuguesa venceu as eleições a dizer que, um, a austeridade era necessária não porque a Troika a impusesse, mas porque era mesmo necessária, porque nós vivíamos acima das nossas possibilidades, não é? E, portanto, eles, como dizia o líder do Partido Comunista, eles queriam ser mais troikistas do que a Troika. É, quer dizer, é uma imagem intuitiva, o Dr. Jânio de Sousa é fantástico, tem estas imagens intuitivas, mas é isto. E, portanto, há, e aliás têm encavalgado o programa de resgate, indo mais longe no que lhes dá, no que vai mais próximo às suas preferências, e recuando naquilo que é menos próximo às suas preferências. Claro que a esquerda, se adotar este programa, destrói-se e descredibiliza-se. Se antes disse uma coisa e disse outra, mas isto é uma coisa completamente racional. Isto não é emocional. Agora, a esquerda tem um programa, ou de duas ou uma hora, ou o programa neoliberal que é feminino, ou não é. Se não é, tem que haver uma congruência entre o discurso e a prática. Se não há, isto é um descredo. E aí também fica mais espaço para os líderes. É dizer, se há uma semelhança, se há uma confusão, toda a gente... Podem dizer coisas diferentes, mas os eleitores quando julgam também vêem o registro, a performance, não vêem só o discurso. E se o discurso é reiteradamente diferente da performance, eles não acreditam no discurso. Esse é o problema do discreto das instituições. E, portanto, para responder agora a esta senhora, claro que há a abstenção e a participação dos cidadãos, que apesar de tudo tem crescido em Portugal, em termos da participação no neoliberal, tem vários cálculos. Naturalmente, a cultura política dos cidadãos, eu acho que os cidadãos também têm uma responsabilidade. Mas eu acho que aqui a maior responsabilidade é da oferta partilária dos partidos. Mais uma vez, se os partidos não têm muito para oferecer diferente, isso não mobiliza os eleitores. É claro que numa situação de crise isso é uma situação que devia estimular os eleitores. Mas depois as propostas são muito parecidas. E aqui as propostas não é só a proposta de cada partido. É qual é o sinal que dá em termos de política de alianças. Porque se eu estou no centro de esquerda, mas o sinal que dou é que me vou olhar à direita, um ritmo que isso significa é que eu vou ter que pôr água no vinho. Não é? Isso é óbvio. E vou ter que mitigar a orientação à esquerda com um bocadinho de input da direita, tanto mais quanto mais fortes eles forem nessa comunicação. que não vai ter que ser externo e que mete diferente por altura. E os eleitores não são estúpidos, veem-se. E, portanto, acho que a questão da política de alianças, acho que por isso é que o Ciriza também é bem sucedido. Não é só por o Ciriza ser o que faz por um local, ter um certo ar é jovem, também faz jogging. Provavelmente, não sei se está jogando em público como fazia o José Sócrates, mas acho que há mais do que isso. Desde logo, apesar de todas as tensões na coligação, aqui é uma coligação de muitos perdidos e bastante heterogénea e tensa, ele tem conseguido manter a coligação, quer dizer, a funcionar. E, portanto, há ali um sinal de capacidade de construir pontos à esquerda. Não sei porque é que vai funcionar ou não, pelo menos entre aquelas esquerdas. Claro que depois têm de resolver a batalha para que, do lado da balança, é que entendem mais. Mas acho que isso também é um trunfo. E, por outro lado, acho que a oferta partidária na Grécia é bastante mais diferenciada e isso estimulou os eleitores. Aliás, se eu creio, as eleições de 2012 foram mais participadas, mas vocês diriam-me-ão. Se houve mais participação nas eleições de 2012, aumentou, certo? A polarização tem um aspecto mobilizador também.